A vida parece um encanto, mas vivo dentro dos quatro cantos Quando penso em Deus só às vezes, me sinto abandonado a mesas A vida tem que nos ver A polícia que pulsa nas veias, alarga, engrandece, magia Dos momentos onde o pensamento é levado sempre junto ao vento A vida tem que nos ver A vida tem que nos ver A vida parece um encanto, mas vivo dentro dos quatro cantos Quando penso em Deus só às vezes, me sinto abandonado a mesas A vida tem que nos ver A vida tem que nos ver